Foi assim, tipo assim, agora eu estou muito rico. Falo assim, ah, o cara é chefe, por que eu saí do banco? Até brinco, né, quando ele se separou da minha mãe. Assim, só que eu estava muito feliz. Normalmente eu crio uma receita que é fantástica, ela está colocando aquilo para dentro do corpo dela. A gente costuma dizer que a fome é o melhor tempero. Mas foi o melhor arroz com feijão da minha vida até hoje. Vale a pena você desviar até aqui. Se eu estivesse fazendo um produto ruim, mas eu não tenho 200, 300 mil para montar. E capaz que eu empreste para ele, vazou, é problema teu. De novo aqui, obrigado demais pela audiência. Hoje vamos bater um papo super incrível. Por quê? Porque estamos falando de comida também. Estamos falando de um cara aí que é referência total, também uma inspiração para nós. É um cara que foi buscar, de certa forma, a TV também para mostrar mais daquilo que fazia. E eu acho que isso gera até uma dificuldade ainda maior para aquilo que está fazendo. Então estamos com o Carlos Bertolazzi. Vou dar uma pequena pesquisa que eu fiz aqui e tu vai me corrigindo, tá? É que às vezes o Wikipédia está errado. Tá, tá, tu vai me corrigindo. Então ele é nascido na Avenida Paulista. Olha, é. Ele é um paulistano. Exatamente, a Promátria ali que fica bem no centro de São Paulo. Bem na Avenida mesmo. Foi auditor na KPMG. Verdade. Bancário no Banco Votorantim. E também participou do boom da internet. Tu teve um site, até recebeu investimento e depois venderam o negócio. Exato, era o Central de Desejos e não era um site de baixaria, tá, gente? Não, porque quando a gente falava central de desejos, as pessoas já pensam que, sei lá, gente... Sex Shop. É um sex shop, né? Não, mas não era. Era um site de lista de presentes. Ah, eu lembro desse site, cara. Eu morei em São Paulo, né? Então, a gente chegou a ser a lista de presentes da americanos.com lá atrás. Verdade, eu já ouvi. Estava em vários outros portais ali. E aí a gente foi comprado depois pelo Bond Faro, que foi comprado pelo Bruce Mopé, que é um baita case aí do Romero Rodrigues, meu amigo ali, que surfou muito bem essa onda da internet. Cara, vamos contar... Já que a gente foi tão interessante, cara, vamos contar um pouco sobre essa época, que talvez foi rápida, né? Quanto tempo isso durou, né? De que forma tu... Então... Quem foi você nesse game? Geralmente são vários sócios, né? Ou nesse caso, não? Não, sim. O que aconteceu? Qual foi, assim, o canto da sereia ali da internet? Eu tenho um... Eu chamo-se de primo. Eu sempre chamei de primo. Na verdade, ele é filho dos meus padrinhos, né? De nascimento. E uma vez eu encontrei com ele num free jazz. Na época que as marcas de cigarro ainda podiam patrocinar eventos de música. Free jazz festival. E aí a gente conversando, conversando, não sei o quê e tal. Ele sempre trabalhou com concessionária de carros e tal. Eu falei, pô, o que você tá fazendo? Ah, eu montei um site. Eu montei um site, né? Como é que ganha dinheiro com o site? Eu pensando ali, quase anos 2000. Começo 2000 ali. Exatamente. Realmente, ninguém ganhava dinheiro com o site. Nada e tal, não sei o quê. Até hoje é difícil, tá? É, por isso aí. E aí conversando com ele e tal, ele falou do site, não sei o quê. E aí eu guardei aquilo ali. Ele até me passou o endereço. Eu entrei lá no site. Ele falou, tá entrando uma versão nova. Eu entrei lá e falei, ó, essa página aqui não tá levando em lugar nenhum. Aí esse link aqui, isso aqui e tal. Porque, ó, sempre fui meio chato dos sites. O cara da qualidade. Eu entrava ali. Aí beleza, tal, não sei o quê. Aí, sei lá, não passou muito tempo. Eu abro a Gazeta Mercantil, que também é uma relíquia, né? Do mundo de negócios. Abriu a Gazeta Mercantil, porque no banco a gente recebia ela toda lá. E aí tá ali o nome da empresa dele. Web Motors. Capta 11 milhões de dólares, sei lá. Alguma coisa assim. Meu, no começo dos dois mil. Isso daí foi, né? Aí eu já fiquei doido, né? Aí eu já liguei pra ele e falei, pô... Te ajudei ainda. Silvinho. Silvinho, né? Silvinho de barro. Silvinho, me explica um pouco melhor desse negócio aí e tal. Bom, não bastando fazer a Web Motors, né? Ele vendeu a Web Motors pro grupo ali na época. Eu estive com ela. O Banco Real, a ABN e tal. Fez os dois anos dele ali de... Sim, de blackout, né? De blackout. E na volta fez o e-carros. Ele fez o e-carros. Então assim, o Itaú. Não, o Itaú. Fez o e-carros aí já com o Itaú ali e tal. Então, cara que eu admiro muito assim, né? Sempre assim, por esse empreendedorismo. Porque se você olhar o registro da Web Motors, ele foi feito no registro.br em 1995. Caraca. Ou seja, ele já estava muito no endereço ali da época, da casa dele. Então ele já estava muito... É um grande corredor de carro. Sim, é um cacete no Raleiro dos Sertões. E agora está empreendendo justamente nessa parte de veículo elétrico e tal. Tem a Zematch ali. Eu queria... Agora entrando um pouco naquilo que tu faz, né? Acho que uma coisa que acontece muito... Os chefes são, às vezes, até preconceituosos. Para o cara que vai para a TV, tu vai me dizer se isso é real ou não é real. E eu queria entender como é que foi o teu pensamento lá atrás, né? Porque tu foi um cara que foi para fora, que estudou, né? Que teve muito treinamento vindo de fora e trouxe isso para cá. Eu queria saber como é que foi essa provocação para ti de ir para a TV, mostrar a cara. Estou falando isso lá em 2007, 2008, eu acho, né? Não, isso foi 2009, né? 2009, bom, eu fui estudar fora, fui para a Itália. Quando eu resolvi largar tudo, o banco, tudo aquilo lá que você falou, eu fui para a Itália. E aí, em 2009, eu estava abrindo o meu restaurante, que é o Zena, ali no Jardins. Ainda premiado Michelin, né? Sim, temos ali o Bibi Gourmand do Michelin. E aí, estava rolando um casting para fazer um programa de televisão, que era o Homens Gourmet. Que era no canal fechado, era da Fox. E aí, eu participei desse casting, acabei entrando. Então, o meu primeiro contato com a TV assim foi na TV fechada, né? E aí, quando a gente corta ali para 2014 já, começo de 2014, a gente já tinha feito umas quatro temporadas de Homens Gourmet, estava legal. Nesse momento que tu fez essa temporada, tu sentiu que te ajudou dentro do Zena ou não te ajudou? Ou foi ao contrário? Então, quando eu... Porque tu tinha que viajar para a Argentina, tu tinha que gravar lá. Exato. Quando eu entrei no Homens Gourmet, a primeira coisa que eu pensei foi assim, tipo assim, agora eu estou muito rico. Porque eu falo... Perdei isso. Conta isso que isso é importante. Eu vou assinar um contrato com a Fox. E na época era Fox, Fox, né? Fox, Fox, tal. O famoso CDB. Aí chegou o contrato, aí chegou o contrato, a gente ia gravar 40 episódios em Buenos Aires. Alguns milhões de dólares. Em 15 dias e receber, exatamente, como você falou bem, a fortuna de mil dólares. Mil dólares. 15 dias, 40 episódios. 15 dias, 40 episódios, mil dólares. 3 episódios por dia. Era mais ou menos isso que a gente fazia. Aí, o que eu pensei? Falei, cara, eu estou aqui no Zena há um tempão, isso aqui não tiro, vou passar esses 15 dias lá, vamos cozinhar, vou conhecer, vou me divertir. O peso, para variar, estava valendo a pena. Valia a pena. A gente tinha 50 dólares para jantar todo dia, 50 dólares era para fazer muita custação, assim, mais ou menos, estava tipo, né? Estava para entrar no site dos desejos lá. Não, não estava. Aí começou meio por isso, então sem muito, né? Depois da segunda temporada, 2.500 dólares, aquelas coisas. Mas isso serviu para me preparar para a TV aberta. Porque daí, quando em 2014 surgiu essa oportunidade de fazer o Hell's Kitchen, que era um formato que eu... Estava bombando lá fora na época, né? Do Gordon Ramsay, eu meio que não pensei duas vezes, né? Porque eu estava só na TV fechada, a gente tinha uma dúvida se ia continuar tendo temporadas de homens gourmet. Eu falei, não, vou, porque eu já tinha, eu já estava gostando muito de fazer televisão naquela época, né? Já ia sentir falta, porque fala assim, ah, o cara é chefe. Porque assim, eu nunca fui, meu objetivo nunca foi à TV. Tanto que eu fui para a TV fazer o que eu faço na vida, que é cozinhar, né? Ah, vou ser apresentador e tal. Não, não, vou cozinhar na TV. Mas isso já tinha mexido, porque era muito gostoso. E eu sou muito, eu odeio... Por que eu saí do banco? Porque eu não gostava de ficar cheio... Todo dia a mesma coisa. Todo dia, então na época estava começando a internet, foi dois mil e pouco ali. Internet Banking. E a gente tinha, acessava a internet pelo Lotus 1, 2, 3 na época. Na Netscape, Lotus 1, 2, 3. Isso só o Ramada conhece, a gente é jovem aqui. E aí eu entrava, só que era lento. Pior que eu conheço. Eu entrava para ver o resultado do futebol americano, que eu gostava. E era tudo muito lento, muito lento, muito lento. Mas aí eu resolvi que eu ia mudar de áreas. E esse negócio da televisão é legal, porque era muito dinâmico. Ah, você está gravando isso, depois outro dia é outro programa, outro projeto. Aí vamos gravar um mesgurumi na estrada, vocês vão para Paraty, vão para não sei onde, vão para não sei onde. Então assim, aí eu realmente estava fazendo o que eu curtia. E Carlos, onde começou essa paixão por culinária? Da onde que veio isso? Acho que desde sempre, da minha família, aquela coisa da avó, que sempre cozinhava todo domingo. Meu pai, até brinco, quando ele se separou da minha mãe, eu sempre achei que ele cozinhava e tocava violão. E eu descobri que isso foi uma coisa depois que ele se separou. Porque eu acho que ele precisava... Conquistar as pessoas. Ah, é, aquele negócio da gastronomia e tal. Então ele sempre cozinhava e eu ajudava, estava moleque ainda na época. E aí sendo separados, o que acontece? Tem aquela coisa de passar a quarta-feira à noite com o pai. E aí ele levava eu e minha irmã na época para fazer assim, tipo, ah, vamos conhecer um restaurante coreano. Caraca. Vietiramita, indiano. Então assim, desde muito cedo, eu fui acostumado a curtir... Novos, experimentar. Mas ninguém empreendia nada... Não, nunca empreenderam. Ninguém nunca empreendeu nada. Meu avô tinha a indústria alimentícia por parte de mãe, mas vendeu na década de 80. Então eu não tinha mais nenhum vínculo com... Com o negócio. Com o negócio de alimentos. E era uma fábrica e tal. Não tem nada a ver com restaurante, com ser chefe, nada disso. Mas ninguém realmente nunca tinha pensado em empreender até então. Até então. Porque daí a minha mãe... Minto. Minha mãe... Tive um buffet, né? Tem um buffet, exatamente. Já o buffet começou em 96 e ali... É, quer dizer, depois... Sim. Depois da separação e tal, não sei o quê. Então em 96 começa. É o que me dá um pouco de ânimo para pensar assim, ah, eu vou sair daqui, eu vou para a gastronomia, porque já tem um negócio meio ali que de repente eu posso... Já tem onde me acomodar. Já tem onde me acomodar. Que é o que eu fazia. Eu ia para fora, ficava um tempo, estudava tudo, não sei o quê e tal. E quando voltava, ficava com ela ali no buffet, ganhava variável ali, né? Vai para o evento, ganha 100 reais para ir para o evento X, para o evento Y e tal. E foi assim que eu tive... Ah, era catering? Era esses bifês de... Ah, catering. Fazer evento fora. Legal. Então assim, sair de um banco onde eu tinha um salário... Um banco. Era tudo maravilhoso para ir para um negócio onde era... Olhando bem, nem tinha tanto futuro assim, né? Exatamente. Não, não, nem o zero. E não pagaram, não teriam tantos eventos assim bons. Não, não era, não era... Não era glamour. Só que eu estava muito feliz, porque aí eu estava... Porque tem uma coisa assim na gastronomia ali, a gente entre os chefes ali, etc. Que a gente compartilha muito bons momentos, assim. Então, apesar de não estar ganhando financeiramente, assim, em termos de experiências que estavam rolando na minha vida, era muito legal. E foi assim que eu fui indo até que surgiu essa ideia da televisão inicialmente com a Fox e depois com o SBT quando foi para fazer o Hell's Kitchen. E assim, eu gosto muito de ouvir sobre propósito. E eu vejo que na gastronomia, você pode até me corrigir, assim, os chefes, eles estão ali sempre... É uma arte que visa, assim, surtir um efeito na pessoa, assim, de prazer. Aquele sabor, aquele suspense, assim, que rola até nesses programas. Mas eu vejo muito que na minha família eles assistem e fica sempre naquela parte da expectativa do prato. Muitas pessoas depois comentam com você, eu acho que na TV aberta a exposição ainda é maior, mas é algo, assim, que deve ser até entre os chefes tem esse papo, né? É, na TV aberta hoje acontece um pouco diferente, né? Porque no quadro que eu faço com o programa da Eliana, que é o Minha Mulher que Manda, normalmente eu crio uma receita que é fantástica, deliciosa, mas muito difícil. É um abuso, né? E depois eu tenho que provar o prato dos casais que normalmente são trágicos. Então, é difícil falar de que eu tenho uma expectativa vendo aqueles pratos que eu venho de que aquilo lá vai estar bom. A chance é de estar realmente muito ruim, mas eu acho que, assim, a alimentação, ela tem uma função e é uma responsabilidade muito grande, porque se você parar pra pensar friamente, quando uma pessoa vai no meu restaurante, ela tá colocando algo que eu preparei dentro... Não, não, mas mais do que sabor, etc e tal, não tô nem só pensando nisso. Ela tá colocando aquilo pra dentro do corpo dela. Ah, é verdade. Então, quando a gente para pra pensar nisso, é a mesma coisa se você tem um carro... É mais profundo. E você vai usar uma gasolina boa. Se você usar um combustível ruim, teu carro vai começar a engasar. Então, é assim, tem uma responsabilidade que vai um pouco além só da experiência de que aquilo lá... Cara, a pessoa tá te dando uma confiança de você entrar... Ah, isso aí. Caraca, é mais parte do organismo dela. Então, é assim, vai muito além só de pensar... Claro, tem o prazer, etc e tal, mas inicialmente você tem que colocar até uma coisa saudável. Sim. Saudável, assim, do ponto de vista de preparo, etc e tal. Então, a gastronomia, ela mexe com uma responsabilidade muito grande, porque a gente tá alimentando, nutrindo e muitas vezes, não querendo cortar, assim, essa glamourização, etc e tal, mas muitas vezes, ela é uma questão de subsistência mesmo. É o restaurante do centro ali que tá servindo, não sei o quê, o chefe ali tá... Claro, se a comida estiver boa, melhor, mas a pessoa tá... É uma linha de produção e ponto final, né, cara? É volume. Quando a gente fala, assim, da satisfação, da pessoa curtindo, a gente tá falando, assim, do topo da pirâmide da alimentação ali, né? Mas e essa questão eu vejo, assim, principalmente de restaurantes assim como o seu e outros que as pessoas já chegam com uma expectativa, e não só isso, é expectativa acrescido da fome. Eu chego com fome... Não, mas a fome é boa. A fome melhora a experiência. A fome é boa. Deixa tudo mais saboroso. A questão, eu quero ver o cara gostar do que eu tô fazendo quando ele não tá com fome, porque se ele tá com fome, às vezes ele come qualquer coisa. É verdade. A gente costuma dizer que a fome é o melhor tempero, porque aí você vai... Tudo é saboroso quando tá com muita fome. Aqui, exatamente, uma vez, eu nunca esqueço, contando rapidamente uma experiência, uma vez que eu me perdi escalando ali o pico das agulhas negras, que a gente ficou rodando, rodando, é, neblina, frio do cacete, não sei o quê, quando a gente chegou no hotel, depois de, sei lá, 14 horas perdido no meio do mato, cara, o arroz com feijão. Aquilo, é tão marcante na minha vida, eu não sei nem se era bom, mas foi o melhor arroz com feijão da minha vida até hoje, porque eu estava desesperado pra uma comida quente, com sabor. Sabe assim? Aquilo foi a segurança, né? Aquele arroz e feijão foi a segurança e resolveu, tá? Tá resolvido. Quando eu fui pra África do Sul, fiquei 40 dias lá, e a comida, ela é completamente diferente, é muito apimentada. Sim, eu curto. Eu já não gosto, eu cheguei em casa, meu irmão, o que você quer comer? Arroz com feijão, meu amor de Deus. Qualquer coisa mais caseira, assim. Mais caseira, porque não aguentava mais, era só comer restaurante, porque ou você comia as comidas mais populares, ou você ia no restaurante e comia comida de todo mundo, mas comida de restaurante, não tem arroz e feijão, né? Eu queria saber como é que se conquista uma estrela, né? Eu acho que se fala muito sobre isso, tem uma galvanização gigante sobre isso, mas como se conquista, como se mantém, cara? O Gui até... Falando isso pras empresas comuns, assim. Sim, mas o Gui até coloca ali, né, o que é mais ou menos a classificação das estrelas. Uma estrela Michelin seria, assim, um restaurante com uma comida boa. Né, um ambiente agradável, etc e tal. Duas estrelas Michelin, já é... Eles têm até um... Porque o que acontece? O Gui é Michelin, ele foi criado pra... Gastar pneu. Exatamente. Pra estimular as pessoas a usarem as estradas ali e onde elas podiam comer no caminho. Então, a classificação, ela é muito baseada nisso. O três estrelas é o que vale sair da tua rota pra ir comer. Sim. É assim, é uma... Claro que hoje você tem, assim... Cara, você precisa ter um serviço impecável, a comida tem que ser impecável, é tudo... Tudo tem que ser check ali. Pra valer, agora tá ficando mais caro. Mas o Gui é Michelin, quando ele surge, é justamente isso. Com uma estrela, uma comida boa no meio do teu caminho. Duas estrelas, já é um restaurante diferenciado, com um atendimento, uma atividade, não sei o quê. Três estrelas, cara. Se você estiver indo daqui pra cá, vale a pena você desviar até aqui. Anda, anda, 70 quilômetros, mas vai lá. Então, a classificação, ela é legal. Se você pega a definição de uma, duas estrelas, é bem isso. Três estrelas, vale o desvio, né? E assim, Carlos, falando um pouco justamente sobre... Só uma coisa. Só que assim, hoje, o pessoal vive num dilema, por quê? Porque a partir do momento que você vive, né, essa questão da estrela... Essa percepção. Porque, assim, você botar três estrelas, é você botar uma mira na tua testa deste tamanho assim. Porque aí vai todo mundo lá e vai falar, ah, eu fui lá, mas não é pra três estrelas. Então, é assim, é realmente... Aumenta a expectativa. O que é bom é uma toxina, né? Às vezes é bom, tipo assim, é que nem eu brinco, né? A gente tem... Porque a gente no Brasil tem as classificações, às vezes tem Bibi Gourmand, que também tem muito na Europa, que é o quê? O Bibi Gourmand do Michelin é o restaurante que tem um excelente custo-benefício, ou seja, uma comida boa num preço legal. Eu falo assim, pô, tá ótimo o Bibi Gourmand, porque a gente aparece, só que assim, você não tem aquela cobrança de seu duas, três, tal. Se fosse pra escolher estrela, eu prefiria ser uma estrela. E nesse contexto, assim, de reputação, de avaliações de estrela, percepção do consumidor, expectativa, como que você enxerga hoje o mercado da gastronomia, diante assim, até do cenário pós-pandemia, a gente saiu de um delivery, 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 e hoje, naturalmente, as coisas estão, as pessoas cada vez querem sair mais e mais e mais de casa. Mas esse comportamento, como que ele ficou no pós? Não, sim e não, porque assim, eu acho que assim, a pandemia, ela acelerou algumas coisas que já estavam pra acontecer, como por exemplo, reuniões, né? Hoje você faz os calls ali, tal, tal. Resolve. Tu resolve. Hoje, né, entrou o Zoom ali. Antigamente eu achava que não conseguia. Hoje você já faz, ah não, eu tô aqui, tô ali, não, vamos fazer um call, né? A gente tá vendo agora o processo de franquia, né? Então, a gente tem, a empresa tá em São Paulo, a gente em Santa Catarina, então hoje a gente resolve muito tudo no call. Então, assim, a pandemia deu uma acelerada na aceitação disso. Exatamente a aceitação. Do ponto de vista de televisão, por exemplo, começou a ser aceito, porque, por exemplo, o que acontece? Você tá jornalista, você tá vendo um negócio, pô, você pegou um puta furo de reportagem, você tem um celular com uma câmera boa, etc e tal. Você gravou aquilo com o teu celular. A pandemia possibilitou que você, que a televisão aceitasse a gravação de uma qualidade inferior à da câmera. Sim. Pô, grava com o teu celular aí e a gente põe no ar. Antes não tinha isso. Nunca. Antes você não via uma... Fazer uma externa, ia lá. Ah, tinha que a equipe toda, às vezes, chegou e perdeu o furo. Ah, isso aí? Ah, eu peguei... Pô, esse cara aqui pegou a imagem da ponte caindo. Ah, isso aí? Entendeu? Então, vai pro ar. Ah, não tem problema, vai pro ar. Então, você também passa a aceitar essas coisas. E eu acho que na questão de restaurante, ela, realmente, o delivery entrou muito forte. A gente tem um restaurante de São Paulo, que é o Zena. Ele já tinha um delivery muito bem estruturado. Obviamente que na pandemia a gente triplica o faturamento do nosso delivery, mas quando a gente volta a atender presencialmente, a gente não volta pro nível que a gente tava antes da pandemia. Porque o delivery, de certa forma, acabou... Tirando uma fatia disso. O comportamento do consumo. É, mudou o comportamento. Você começa a consumir mais. As pessoas tiveram, às vezes, que consumiam através do delivery, então se acostumaram com essa ferramenta. Então, quando a gente volta, o nosso salão, obviamente, tá mais cheio ali, porque o pessoal tava naquela ânsia de voltar a sair. Mas o delivery continua em níveis mais altos do que eram antes da pandemia. E um ponto que agora, assim, pra você até responder pra nós tecnicamente, falando tanto de comida, já me deu até fome. É assim, tem uma mudança na experiência do prato, ele servido no restaurante e ele ser enviado pelo delivery. Por exemplo, eu já peguei algumas coisas, por exemplo, comida japonesa, que eu costumo comer no restaurante, mas pelo delivery veio um desastre. Assim, é... Depende da comida, não viaja bem, né? Não, pizza é um caso clássico. Apesar de ser, né, assim, se a gente pensar no delivery de 10 anos atrás, a gente nem pensava em delivery de outras coisas, a gente só pensava em pizza, né? Era telepizza, telepizza, telepizza. Essas embalagens que tem hoje, eu nem imaginava. Não, então, assim, pizza é algo que, assim, a experiência é completamente outra. Tanto que eu costumo brincar, que tanto faz, você vai pedir uma pizza no delivery, tanto faz a de 10 ou a de 80 reais, que as duas vão chegar ruim. Existe uma maneira de você melhorar a pizza, que essa eu aprendi com meu pai, que é aquecer na frigideira, porque a gente bota ali na frigideira um fiozinho de azeite, coloca a pizza, tampa, e ela fica, às vezes, até mais gostosa do que ela dá uma crocância por baixo, derrete o negócio de cima. Só que, assim, pizza é um produto que não viaja bem. Japonês, eu sou meio suspeito pra falar, porque eu não sei o que você tá falando de delivery de japonês, mas eu sou um cara que, por exemplo, eu não como salmão. Então, pra mim, a experiência de restaurante japonês, ela já é muito mais o japonês muito tradicional e muito bem executado com muitos peixes diversos, assim. Então, assim, quando você fala assim, ah, o delivery de japonês chegou bagunçado porque o Doritos Krakele, que foi em cima do teu temaki, vazou, é problema teu, entendeu? Porque eu não como isso. É raiz, japonês tem raiz, cara. Misturou aquele cream cheese. Ah, porque o cream cheese veio meio pra lá, não sei o que, eu já, já, já. Se não é comida japonesa, começa por aí. É, ó, você é japonês? Japonês. Ah, porque ele falou tanto chinês que eu fiquei até na dúvida aqui. É culpa do Jó, é culpa do Jó, mas é sacrilégio isso aí. Mas eu queria... Não, é sacrilégio em termos, porque eu fui pro Japão e eu comi uns negocinhos lá com milho e maionese, que o pessoal fala, não, porque maionese lá tem as que... Sim, a maionese japonesa é diferente. A maionese japonesa japonesa é boa. É, então tem também, o japonês também come uns negocinhos ali que... Mas com quentis, né? Cara, tem umas coisas japonesas lá aqui. Ah, não, porque no Japão... Não, 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 come sim, entendeu? A questão do salmão é uma questão de... Realmente é um peixe com potencial pra um monte de problemas. Muito doente, né? Nessas fazendas que tem por aí de criação, eles são altamente estressados, etc e tal. Então por isso que eu evito. Mas assim, mas voltando pra isso que você falou, a experiência no restaurante, ela sempre tende a ser diferente. Falando de hambúrguer, eu prefiro pegar, obviamente, meu hambúrguer ali na loja, etc e tal. Mas assim, mas o hambúrguer no delivery também, principalmente hoje em dia que a gente tem o advento aí do Smash Burger, que tá muito em... Em hype, né? A gente chama de mainstream, né? Ganhou o seu lugar, que é aquele negócio que não tem mais aquele ponto e tal, porque o ponto do Smash é o ponto prensado ali, né? Então funciona super bem, né? Então a gente, tanto que a gente no Best Burger, uma das... 50% mais ou menos das nossas vendas é delivery. Eu queria que tu chegasse nisso, como tá sendo, né? Vocês têm hoje lojas próprias e eu acho que a ideia, tu já soprou aqui que é da franquia. Como é que tá sendo a construção disso, né? E mais uma vez, fazer isso tudo fazendo tudo que tu faz. Sim. E outra coisa que se tu puder pincelar, né? A maioria, a maioria não vou dizer, mas muitas empresas familiares de restaurante estão lá com a galera com a barriga no restaurante. E tu é um cara que tá do lado de fora praticamente, de certa forma. Isso ajuda? Mas isso com relação ao Best Burger, por exemplo, é uma operação onde eu estou cada vez mais dentro. Tanto eu quanto o meu sócio. Porque, assim, a gente acha que tá construindo, né, uma marca... Por um momento, talvez. O quê? Esse estar lá dentro é mais por um momento, não? Não, eu não diria. Eu acho que, assim, eu até dei uma pincelada num livro que a minha namorada tava lendo na viagem que a gente fez agora, que é sobre essencialismo. E é realmente, assim, o quanto a gente, às vezes, fazendo muita coisa, a gente acaba perdendo a oportunidade de colocar a energia em algo que... E usufruir melhor, né? Que usufruir é melhor. Então, eu acho que hoje, olhando assim pra minha vida, realmente tem muita coisa onde eu tô desperdiçando energia e eu tô tentando limar tudo isso aí pra realmente focar no Best Burger, que é um projeto que eu e o meu sócio, a gente acredita muito, que vem se provando. A gente passou três anos testando modelos, loja só, delivery, loja mista, cidade grande, cidade pequena, loja grande, loja pequena, pra chegar num modelo ideal pra gente realmente poder franquear. Porque o Brasil é um país onde franqueia... 200 milhões de pessoas... Não, não, e onde franqueia dá muito certo, por alguns motivos, né? Primeiro que é a questão do tamanho do nosso território, que a gente cuidar de uma loja, sei lá, no centro-oeste, no norte, nordeste, estando aqui no sul, é mais difícil. E outra coisa é a questão fiscal também, porque, obviamente, quando você vai crescendo muito a empresa... Falou em fiscal... Aí... Aí... Cara, aí é um... A complexidade aumenta. Porque estamos falando de vários estados, várias formas, né? Não, e crescer também, e sair do... Porque hoje a gente tem lá hamburgueriano simples, aí depois tem uma hora que você não pode mais crescer, porque você bate no teto do faturamento, e aí você fica naquelas... Ah, precisa do CPF, não vai? A gente não vai ficar pegando o CPF do cachorro, do papagaio, não, não, não. Então é assim, que tenha o dono no local montando a loja dele, o CPF dele, muitas vezes até no modelo que a gente construiu, fazendo a gestão da loja, porque daí o resultado vai sobrar todo pra ele ali. Qual que é o conceito da marca do Best Burger? Então, o conceito é assim, a gente... Primeiro que, obviamente, por ser chefe de cozinha, eu vou primar por um produto que tenha uma pegada artesanal, né? Então a gente, por exemplo, dentro desta questão de franqueabilizar o negócio, um dos nossos maiores calcanhares de aquilo é a questão do molho, né? Porque o molho é uma receita nossa, e que ela precisa ser produzida em todas as unidades da mesma maneira. Entendi, não dá pra distribuir. Não, não, agora dá. Porque agora a gente conseguiu, depois de seis meses desenvolvendo o molho com um parceiro alemão, que atende as maiores redes de fast food, chegar nessa receita que a gente tem testado até, a gente tá com uma operação na festa da uva, vendendo mais de, sei lá, muito hambúrguer ali todos os dias, e o molho tá sendo muito elogiado. Então a gente conseguiu resolver um dos problemas nossos, que era o quê? De que maneira que o nosso franqueado não vai precisar ficar fazendo essa receita do molho, porque ele é um dos principais fatores que trazem o nosso diferencial. Ingrediente chave ali, né? Ingrediente chave. Eu soube que tem até hambúrguer de marreco. A gente fez na Fena Reco, na participação que a gente teve na Fena Reco do ano retrasado, 2022, a gente fez um hambúrguer de marreco. Tu tens alguma coisa com marreco? Porque tu ganhou um prêmio com uma coxinha de marreco também. De pato. Ah, de pato. De pato. Eu comprava os dois da Vila Germânia ali. Da Reco e Pará. É da região, veio da região. É boa. Sai tudo aqui de Santa Catarina. Mas então, o hambúrguer entrou na minha vida durante a pandemia, né? Porque teve essa oportunidade. E acabou se tornando hoje o principal negócio meu, junto com o Zena. Claro, o Zena é um restaurante ali em São Paulo que tem, com o meu sócio. Mas aí o meu principal foco, principalmente agora pra 2004, com essa questão de franquear. E é engraçado até estar aqui com o João, porque a gente viu muito isso dele falar o quê? Que é justamente colocar a cara do dono na frente do negócio. Entendeu? Até onde isso é bom e até onde isso te causa algum tipo de... Putz, cara, tem que ficar... Cara, eu acho que a partir do momento... O cara vira um saque às vezes, né? Tem que ficar, ah, eu estive lá e não sei o quê. Mas aí é um pouco do que ele falou, assim. É um pouco da expectativa que a pessoa tem da experiência. Então, assim, a partir do momento que eu me proponho a fazer um hambúrguer e realmente a gente, por exemplo, está lá na Festa da Uva e as pessoas estão pirando, porque elas estão, né, provando ali. Elas chegam e falam assim, cara, que hambúrguer é esse? Que molho é esse? Que não sei o quê é esse? É bom, se eu estivesse fazendo um produto ruim... Não estaria batendo no meu... Não estaria escondendo a cara, né? Eu já teria chegado pro meu sócio, sentado ali e falado assim, ó, leva esse negócio aí, porque esse hambúrguer é muito ruim, eu não vou manchar meu nome, entendeu? Botando... Só que não, a gente realmente está comprometido em fazer um produto excelente, né? Que tenha uma loja onde as pessoas querem estar, exatamente. Um conceito muito bem amarrado. Por isso que a gente passou três anos só trabalhando em produto, loja, tamanho de loja, pra entender o que é o nosso business, pra agora poder transitar. Acho que vocês foram muito assertivos, porque montaram as lojas próprias, fazem a transformação, medem, criam de verdade. Exatamente, a gente vê muita franquia que o cara começa a vender sem nem ter testado a loja dele. A gente já sabe que o nosso negócio dá resultado, né? Tanto que se você quiser... Ah, você é de onde? De Ribeirão Preto. Ribeirão Preto. Se ele quiser montar em Ribeirão Preto uma loja, ele virar pra mim e falar assim, sei lá, montar uma loja nossa ali, 200, 250 mil, 300 mil, se ele virar pra mim e falar assim, pô, mas eu não tenho 200, 300 mil pra montar, é capaz que eu empreste pra ele e ele me pague de volta. Porque assim, a gente nunca teve problema de investir, porque eu e meu sócio, a gente tem certeza do retorno do investimento nas lojas do Best Burger. Aconteceu aqui em Blumenau, tinha o Eduardo, né, que você conhece, que era o nosso sócio. Não conheço, eu conheço a história. Ah, eu conheço a história. O Eduardo... A gente pesquisa fundo. Então, o Eduardo, no começo ali, começou junto com a gente, mas depois ele viu que o negócio dele... Porque o que acontece? Quando você cai pra onde a gente tá caminhando, obviamente que você passa a ficar engessado ali, engessado, no bom sentido, ali nas normas da... Então, o molho tem que ser igual em todas, o pão tem que ser igual em todas. E o Eduardo é muito criativo, ele queria criar. Então, a partir do momento que ele pisava em Blumenau, pra manter a marca Best Burger, usar o mesmo molho, usar o mesmo pão, não sei o que e tal, ele falou, ah, mas eu não quero fazer essa promoção no Dia dos Namorados, eu quero criar não sei o que. E aí, foi super tranquilo, a gente é super parceiro ainda. Como é que foi esse momento, assim? Porque aqui a gente fala muito sobre isso, né? Às vezes até é uma... Pô, é uma dissolução, de certa forma, e não, mas é. Mas é um... Teve amizade perante isso, e depois também. Sim, sim. Sempre tem muito respeito com a amizade, porque assim, num primeiro momento, ele só quis sair das lojas onde a gente era sócio, os três, sem ser a de Blumenau, porque a de Blumenau sempre foi dele. Ele só tava usando, digamos assim, a bandeira Best Burger sem pagar royalty. E no primeiro momento foi isso. No segundo momento, ele queria essa flexibilidade de poder estar trabalhando diferente do que trabalhava as Best Burger. Então, ele voltou a usar a marca antiga dele. Só que ele montou um outro restaurante. Que é o Massaria, né? Que é o Martin, que é de parrilha, e que tá fazendo um baita sucesso, e começou a botar todo o foco dele naquele restaurante. E largou a loja com a marca que ele não trabalhava mais, né? Então, obviamente que as vendas ali caíram. E aí, a gente conversando com ele, a gente queria voltar pro mercado de Blumenau, e ele, né, com aquele... Tava sendo incômodo já pra ele. Tava sendo incômodo pra ele. Então, foi bom pra gente, foi bom pra ele. Eu costumo dizer, cada um tem que cuidar. Quando o Jefferson entrou, ia fazer o Hell's Kitchen, que é o da Casa do Porco, as pessoas falam, pô, mas você entrou no lugar do Jefinho, não ficou mal a situação entre vocês ali? Porque saiu na imprensa, ah, não é mais ele que vai fazer, é você e tal. A imprensa adora, né? Eu fui na Casa do Porco ontem, por acaso, né? E assim, se o Jefferson tivesse entrado pelo caminho da TV, talvez a Casa do Porco não existisse naquele momento, do jeito que teve que existir, e talvez ele não tivesse se dedicado tanto quanto eu me dediquei à televisão, pra fazer ter duas, três, quatro... Eu tô há dez anos no SBT. Então assim, talvez ele não tivesse se dedicado tanto à televisão pra fazer aquele negócio virar. Ele foi lá, fez a Casa do Porco, é o restaurante número um do Brasil, número quatro da América Latina, número doze do mundo, então ele construiu a verdade dele ali. E eu fui pelo meu caminho da televisão e fiz o negócio acontecer e continuar. Então acho que cada um sempre, a mesma coisa que o Eduardo, pra falar, né? Então o Eduardo, a história dele é hoje com o Martin ali, aquilo lá tava enchendo o saco. Então foi bom pra gente, foi bom pra ele, resolvemos tudo. Cara, eu acho que assim, tá terminando aqui, e eu te admiro demais nisso, e de certa forma até me vejo dessa forma. Cara, isso, tu escolhe as guerras que tu quer escolher e cria uma razão praquilo que não faz sentido, e ponto e não. Exatamente. E lá na frente, aquilo vai te dar uma resposta. Eu acho isso sensacional em ti, então, parabéns, cara. Eu acho que tu já construiu algo sensacional, que é difícil demais, uma carreira na televisão, cara, não é fácil, eu acho que só tu pode dizer isso, obviamente, e fora também. Então, de alguma forma, tu conseguiu equilibrar dois pratos que são difíceis de equilibrar. O Zena tá lá, ainda se pensar bem, ainda, 15 anos atrás. Com pandemia. Exatamente. Porque ali é... Obrigado demais, Beto Lázio. Tu é um sucesso, porque tu é esse cara que tu tá aqui agora, e na hora, respondeu mensagem, vou, vamos embora, vamos fazer isso acontecer. Não, não aconteceu do jeito que a gente queria no começo, mas acabou acontecendo. Tomara que o Hell's Kitchen volte, né? Ah, é? Ele falou que eu ia fazer um Hell's Kitchen. Ele falou em off que ele tava com saudade. Legal, legal, satisfação demais conhecer tua história. Eu digo que nada é... O sucesso nunca é por acaso, e ele é construído, e tem um conjunto de experiências que tornam o profissional que você é hoje. parabéns. Obrigado. Valeu, Beto Lázio. E desculpa, galera, tem muita gente aqui atrás, por isso que vazou um pouco de barulho no microfone. Desculpa, de verdade. Valeu. Não é nada, não. Valeu. Um abraço. Obrigado. Obrigado.